Alô, na sua verde rosa! E um sigelo, preso, pobre, menestrel O princípio da poesia em construção Um exalado novo amor Salve! Salve, Angelo! Anunciando que o melhor está no fim Abriam-se as portas Para que outros cheios venham melhor Venham reinar são negros Na identidade Vozes que jamais irão calar E no cair da noite O entoado e o jovem vem se ouvir Adoro como um convite a sorrir Chega pra cá, vem pra sambar Hoje o tempo que dança É Laurindo a bailar Cita a presença ao chegar Em Mangueira e Evoção Florece os frutos da primeira educação Chega pra cá, vem pra sambar Hoje o tempo que dança É Laurindo a bailar Cita a presença ao chegar Em Mangueira e Evoção Florece os frutos da primeira educação E lembro Lembro Os nossos mestres reunidos Cantor, poeta, bailarino Um grande encontro popular Saudades de ficar E lembro E lembro E lembro E lembro Meu coração Eu vejo Eu vejo Vejo Novos talentos No amanhã surgir Inspiração Vendo meus ancestrais Exaltei o meu pavilhão Tem magia do meu morro Que herança é meu chão É Laurindo Pelo ar Aí me pôs amor de janelão Quer cantar no seu bailado Remenado e ternizou Cartola Cartola Em poesia O que que tem? Transcente a paixão Meu amor é verde e rosa A minha primeira estação Roda, estação Meu amor é verde e rosa A minha primeira estação Roda, ai sim Ai sim Que maravilha O ciclo é um copo de Vecel O princípio da poesia Roda, rodou Um exalado novo amor Salve, Angelo Anunciando que o melhor está no fim Abriam-se as portas Para que outros cheios venham reinar Alô, minha velha guarda Meu respeito Rodas que jamais irão calar E no cair da noite O entoado e o jureiro vem se ouvir A voz, a voz, a voz Como um convite a sorrir Chega pra cá Vem pra sambar O que dança é Laurida Vai lá O que dança é Laurida A presença ao chegar em Mangueira Que emoção Florece os frutos da primeira estação Chega pra cá Vem pra sambar O que dança é Laurida Vem pra sambar O que dança é Laurida A presença é Laurida Que emoção Florece os frutos da primeira estação E lembro Lembro Eu lembro Os nossos mestres reunidos Eu sou poeta bailarindo Bailarindo Um velho encontro popular Saudade que fica no peito Demórias guardadas em meu coração Eu vejo Vejo Novos talentos No amanhã surgir Inspiração Vendo Meu Transcentral Exaltei O meu pavilhão Tem magia Tem magia O que dança é meu chão 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 Cartola em poesia Transcende a paixão Meu amor é verde e goza A minha primeira estação Meu amor é verde e goza A minha primeira estação Estação primeira de Mangueira